O presidente do Chile, Gabriel Boric, recebeu nesta segunda-feira o colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio de la Moneda. O encontro é marcado pela crise na Venezuela após a questionada reeleição de Nicolás Maduro. A visita de Lula ao Chile termina na terça-feira e inclui a participação em um fórum empresarial e um encontro privado com o ex-presidente Ricardo Lagos, que em janeiro passado anunciou a sua retirada da vida pública. Durante a visita está prevista a assinatura de cerca de 20 acordos de cooperação com o Chile em diversos temas como segurança, saúde, comércio, cultura, ciência e turismo, entre outros. Esta é a segunda vez em que Boric atua como anfitrião em uma visita de Estado. A primeira foi a do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em janeiro de 2023. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile, com um intercâmbio comercial de 12 bilhões de dólares, cerca de 68 bilhões de reais.